A Débora fez uma pergunta interessante. Fim da história do protagonista não necessariamente precisa ser fim do conflito, certo? Sim, Débora. Não necessariamente, mas precisa pelo menos em parte uma resolução daquilo. Pelo menos em parte. O principal, né, Laura? O fio principal tem que estar resolvido. É. Então, o conflito pode continuar se você pretende escrever ou se você pretende sugerir que aquele seu personagem vai continuar com aquele problema. Tudo bem. Você pode dizer, ah, não resolveu tudo. Mas alguma coisa tem que ter acontecido. Então, ele precisa ter lidado com aquilo de alguma forma e ter passado por uma transformação. Nem que seja para voltar ao ponto inicial. Aqui eu vou dar um mega spoiler de uma série que eu li e que eu fiquei furiosa com o final. quase escrevi para o Stephen King, que é aquela da Torre, Torre Negra, né? Que chama? Acho, né? Black Tower. É isso. Eu li em inglês. Comprei os sete volumes daquilo lá só para ver como é que é. Eu gosto de fantasia. Eu não gosto de terror, mas eu gosto de fantasia. Então, eu li a série. Ela é suficientemente famosa para o meu spoiler ser desimportante, né? Mas o Stephen King, ele usou um tipo de final que muita gente usa também, mas que ele é muito problemático. Ele pode causar algum desconforto, que é colocar o personagem de volta na mesma posição que ele estava no início. Então, é aquele final circular. Então, veja, Débora, você pode fazer isso. O personagem começou com um problema, ele passou por uma série de dificuldades e ele voltou para o início. Ele ainda continua com aquele problema. Então, você pode fazer isso. Mas esse é um tipo de final que eu não recomendo muito. Tudo bem, tem gente que faz, faz. Porque ele é mais frustrante, que foi a minha reação ao ler os sete volumes do Torre Negra. O personagem volta ao ponto inicial. Aí eu falei, ah, Stephen, tenha paciência. Você não conseguiu imaginar... Ele passou por nada, entendeu? Ele passou por tudo aquilo. Eu aguentei ler umas duas mil páginas de aventura, de dificuldade disso, daquilo, dos monstros malucos, dos personagens absurdos. E o personagem volta para onde ele está. Que raiva que me deu. Juro por Deus que eu quase mandei uma mensagem para esse autor. É claro que ele não ia ligar a mínima, que ele tem milhões de leitores, ele está pouco se lixando para o que eu acho. Mas eu fiquei muito curioso. Então, só para mostrar como um final pode impactar tanto, que você até pode ter gostado de ler tudo, mas se o final não atende, você pode ficar com raiva. O Stephen King foi muito malandro, porque nesse Torre Negra ele botou dois finais. Ele botou um final que deixava bem mais aberto, bem mais interessante. E aí ele disse, você pode parar de ler aqui ou você pode ler adiante. Malvado ele, né? Porque quem é que vai parar? Depois de ter lido aquele monte de páginas, quem é que vai parar? Só porque ele disse que aquele é um final possível. Então, você... Claro que você vai continuar lendo. E aí ele põe esse final cretino, que me deu uma raiva imensa. Me deixou frustradíssimo. Mas, em todo caso, só para mostrar, você pode fazer várias coisas e não precisa resolver tudo para o seu personagem. O seu personagem pode até mesmo voltar ao ponto inicial. Está certo? Nós temos aqui a C.C. Bragança. Quanto aos finais abertos em série para passar o bastão de principal para outro principal. Tipo, um personagem principal ter um filho e esse é que vai ser na próxima fase. Tudo bem. Não tem problema, Cecília. É só que, de novo, na curva de problemas, o seu personagem tem que ter resolvido, pelo menos em parte. Aí teve o filho, o filho vai ter outros problemas. Talvez tenha até alguma semelhança, alguma continuação. Mas, veja, é outra curva que começa. Então, tudo bem. Não tem problema. Aliás, tem várias histórias que se organizam exatamente dessa maneira. Vai indo. Mas, veja, pode observar essas sagas intergeracionais e lá, lá, lá. Pode ver. Cada um dos trechos é resolvido. O personagem não fica solto. Alguma transformação acontece. Pode não ser feliz, hein? Vou repetir. Não precisa ser feliz. Pode ser que a transformação seja triste. Pode ser que o personagem termine sozinho, termine amargo. Não consiga o que queria. Mas, aconteceu a transformação. Aconteceu algo. Tipo o Bentinho, do Zão Casmurro? É. Não pode terminar, né? Amargo? Amargo. Não pode. Tem várias histórias que terminam assim, com o personagem infeliz. Teve um que eu li, que eu também, eu achei o final, eu fiquei com raiva também. É a incrível história do Harold Pinho. O cara, o personagem passa por mil dificuldades. Ele tá com uma vida muito problemática. Ele tá numa crise existencial horrível. O trabalho dele não tá funcionando. Ele tá todo esquisito, não sei o quê. E o final, vou dar um spoiler aqui, lamento. Mas, não tem como falar de finais sem dar esporte. Tape seus ouvidos. No final, ele descobre que ele é um personagem. Então, olha que maldade que esse escritor fez, né? Aquele personagem que você vem acompanhando, ele descobre que ele é personagem de uma história. E o escritor passa ali na frente dele, e ele sente que ele vai ser dissolvido, porque a história tá acabando. Então, você pode fazer uns finais muito loucos, né? Você pode fazer, inclusive, no final, que o personagem é dissolvido. Ele fica desesperado. Meu Deus, eu vou deixar de existir quando essa história acabar. Ou seja, se ferrou, né? Mas houve uma transformação. E ele descobriu que ele é um personagem. Ele não é uma pessoa dentro daquela ficção. Eu achei essa muito mal lá. A Natália Kroff parece que cometeu esse pecado, hein? Escreveu a ficção que no último capítulo, o bebê do casal principal nasceu. Em seguida, no epílogo, é o pai da prota, prota do início, né? Jairoso, narrando como foi a vida dela, e que morreu de velhice. Meus leitores quase me mataram. Tem que tomar cuidado. Olha, gente, e se... se vocês têm algum... estão escrevendo em algum gênero, e vocês estão cultivando leitores beta, a preocupação com o final é um ótimo uso para betas, tá? eis uma pergunta a fazer. Você gostou do final? Você chegou... Primeiro, você chegou até o final? Ah, sim. Uma pergunta. Segunda, você gostou do final? O que você achou que faltou no final? Porque se você deixa o leitor com raiva, aborrecido, achando que você tirou do nada, que você inventou uma história ali, que você deu um salto muito grande, que você saltou para coisas muito pouco explicadas, pode acontecer também, né? Há 20 anos depois. Mas, pera, como foi que ele conseguiu? Estava aqui com esse mega problema? Como é que lá 20 anos adiante sumiu? Não vale. Então, você teste com betas, tá? É um bom uso para betas. Checar o final. Olá, escritor. Aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá.